De longe eu penso em você E com meus olhos fechados Te vejo ao lado respirando Sinto um calor se propagando E desejo, desejo O perigo de um novo jeito Arrisco todo o meu ouro E meu amor dou com garantia Para encontrar um tesouro E não lhe juteria Todo o meu ouro E meu amor dou com garantia Para encontrar um tesouro E não lhe juteria Todo o meu ouro E meu amor dou com garantia Para encontrar um tesouro E não lhe juteria Obrigado, galera! Valeu, Gustavo! Obrigado, BH! Beijo grande!